Música Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de GTA V Manos, hoje vamos fazer um tubo modern E eu estou aí com um convidado especial O nosso amigo, dos nossos hermanos de Espanha Manos, o Luis Que me vai ajudar a fazer este videozinho Manos De um tubo modern Vamos lá ver o que é isto Isto ai, a voar A ir no meio das antenas Eu vou apostar sem em ti Então, eu estou muito difícil a partir Não sei, mano É a primeira vez Que eu vou fazer A irei A irei A irei A irei A irei Olha Olha Ela, muito divertido Ai Jesus Ai 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 Ai, não consigo É, é muito difícil Ai Jesus É É Como que é isso? Ai Jesus Nossa senhora, ai o meu carro explodiu Olha! Conseguiu! 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 Pissão! Olha! Pissão! Bem, isto é um tubo moderno, só vejo as antenas mesmo. Assim, diferente aqui. Oi! Estou a conseguir? Vai explodir! Ias tarder, meu quadro! Vai explodir! Este tubo moderno é muito complicado! Muito complicado! Muito complicado mesmo! Vamos continuar a tentar! Oh não! O que é isto, cara? É muito complicado! É muito complicado! Olha! Olha! Mas é muito divertido! Estou a conseguir! Vou a meio! Estou a conseguir! 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 Ai que burro, dá zero pra ele Oh não, não, não Oh eu vim pra trás outra vez Cara Eu já tinha passado Acelera, acelera Acelera sempre Olha Acelera, acelera, acelera Acelera, vamos conseguir, vamos conseguir Acelera Very, 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 very impossible Consegui, 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 drogo No Eu não No Ah, não posso ir na verso, não Este coche, o que eu tenho, este coche não corre um caralho Este coche não vai no caralho Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 once por aqui Por aí, por aí, sempre Vou conseguir, vou conseguir Consegui Caído outra vez Agora Vamos conseguir, vamos conseguir Una volta, uma volta Boa Boa! Come on! Este tubemodder é qualquer coisa, pessoal. Mas isto é tubemodder só mesmo por causa das ventoinhas, não é? Vai dar ao mesmo. Há muitas partes complicadas. Há muitas partes complicadas, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não é verdade, é italiano. Verdade, verdade. Tito, estou me esperando agora. Estás me esperando? Estar a chegar. Mentira! Parte muito complicada aqui. Vamos tentar. Luiz? Está aí, está aí. Luiz! Você caiu, Luiz! Este coche, o seu entorno, Lamborghini, não tem potência. Não tem potência, pois não. É impotente. Estou te esperando. Vamos lá, Luiz. Vamos tentar passar isto a primeira. Tito! Dê, 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 dê. Luiz, que me caigo. Eh? Conseguiu? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Acelera! 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 Conseguiu, Luiz! O nosso amigo. Os nossos irmãos. Vocês deixem já aquele likezão e subscrevam o canal. Olhem ele ali a voar. Olhem para ali, pessoal. Olhem, 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 olhem. Olhem, olhem, olhem. Estou por ele! Estou por ele! Estou por ele! Estou por ele! Não posso! Não! Não me caíeu! Estou esperando! O que é? Um, dois segundos depois. Ah, agora já está. Já está, Tito. Já está? Conseguido. Sim, conseguido. E até aí duas! Boa! Pode passar! Vamos terminar a corrida? E terminamos a corrida pessoal! Espero que vocês tenham gostado desta corrida modern. Ainda está muito no início estas histórias das criações com o modo menu. Esta está aqui com as montelinhas, mas está muito divertido de fazer. Se vocês gostaram, deixem aquele like, subscrevam o canal se não se inscreveu. Fiquem bem! Fui! Tchau, tchau!